Na manhã desta quarta-feira, o Coronel Laércio dos Reis deixou a Polícia Militar após os seus 30 anos de trabalho para a corporação. Antes da cerimônia oficial, foi feito o descerramento de placa que ficará no Batalhão da Divinópolis. Para o Coronel Laércio, sua vida na polícia foi marcada por momentos de muita luta e dedicação. Eu não tenho dúvida de que há uma vida na Polícia Militar. São 30 anos de dedicação, de trabalho e, acima de tudo, de amor à Polícia Militar e à causa da segurança pública. Entrei lá aos 18 anos de idade e hoje aos 48, com o detalhe que eu ingressei no dia 3 de fevereiro, dia 86, e hoje em 2016, no dia 3 de fevereiro, eu encerro a minha carreira. E eu não tenho dúvidas, eu faço essa análise a cada momento, de que foram 30 anos muito positivos, muito virtuosos, de crescimento, de amadurecimento, de dedicação e trabalho, conforme eu já disse. Mas eu ressalto que eu sempre fui muito feliz naquilo que eu fiz. Sempre me dediquei com amor, buscando cumprir bem a minha função. Por onde passei, eu reputo, eu considero que eu deixei boas marcas, que eu deixei uma contribuição e levo isso comigo. Várias autoridades estiveram presentes na cerimônia e destacaram a importância do trabalho feito pelo Coronel em seu comando na Polícia de Divinópolis. Uma passagem rápida, mas que prova que o tempo não é a única dimensão para prestar um grande serviço, mostrar o espírito público e servir uma comunidade de maneira distinta. Então, este ano que o Coronel Laércio serviu, tivemos grandes parcerias da Prefeitura, a Operação Fênix, podemos destacar, talvez, como grande ícone desta parceria de sucesso. É que nós ali abordamos mais de 200 pessoas que viviam em situação indigna, irregular, regularizamos uma área. O desafio continua, mas ela foi o despertar e já teve três fases e muito bem sucedidas. Ao mesmo tempo que nós resgatamos aquela praça ali do Cante Dessa, aquele marco zero da cidade, colocar isso como grande destaque da passagem do Coronel Laércio. Além do aumento do policiamento ostensivo, muito monitoramento e ostensividade com a patrulha aérea. Então, foi um marco forte para nós, em épocas difíceis, de desafio, da violência. O Coronel Laércio foi uma das pessoas que nós fizemos uma unidade muito forte, acho que é uma sociedade em Divinópolis em geral. Um homem dinâmico que deu uma dimensão maior à Polícia Militar em Divinópolis. O Coronel-Chefe de Estado-Maior, Marco Antônio Bicalho, também esteve presente na solenidade para oficializar a passagem de comando. Com uma rápida e efetiva passagem por Divinópolis, o Coronel Laércio gerá grandes feitos para a cidade e vários desafios ao novo coronel que toma posse hoje da 7ª Companhia da Polícia Militar. Desafios são muitos, principalmente na questão do crime violento contra o patrimônio. Na verdade, nós já começamos a fazer contato tanto com o Ministério Público, quanto com a Polícia Civil, quanto com o Poder Judiciário, com a Polícia Federal. E nós já estamos começando a adotar, inclusive, algumas estratégias para, na verdade, minimizar essa questão em relação ao crime violento, principalmente na modalidade contra o patrimônio. Durante o seu pronunciamento, o Coronel Laércio dos Reis relembrou momentos da sua vida policial, se emocionou e agradeceu a todos que participaram dessa caminhada. Obrigado a Deus por me conceder a honra de ser policial militar, por servir a sociedade e poder ajudar as pessoas. Obrigado por ter estado sempre ao meu lado, me guiando, me orientando e me protegendo nos momentos difíceis. Obrigado a todos, fica aqui o meu abraço, desculpe por alguma falha nossa, por alguma questão que eu deixei de mencionar no meu discurso. E quero deixar registrada aqui a minha satisfação e minha alegria de ter encerrado a carreira em Divinópolis mais uma vez. E minha eterna alegria de ser policial militar. Fica aqui a minha última continência, a tropa, a minha última continência aos amigos e aos parceiros aqui da cidade de Divinópolis e de toda a região. Obrigado a todos.